Neste Natal, ilumine-se pelo afeto de pessoas que transformam sua vida. Ilumine-se com as melhores recordações, momentos felizes e que marcaram sua história. Não sabemos como será o futuro, mas às vezes é preciso apenas fazer diferente para voltar a vivermos juntos. Neste Natal, deixe o lado bom da vida te iluminar. Cuide da sua família. Cuide da sua família.